Apresentamos este sítio à venda com 5,78 alqueires, ou 14 hectares, que fica na cidade de Cruzeiro, São Paulo. Sua localização é em estrada de acesso ao sul de Minas, ficando a apenas 17 quilômetros do centro de Passa 4, Minas Gerais, 88 quilômetros do centro de Resende, Rio de Janeiro, 14 quilômetros do centro de sua cidade, Cruzeiro, e a 100 quilômetros do centro de Taubaté. Iniciamos o nosso tour nesta área, a qual acessamos primeiro ao entrar na propriedade. A primeira instalação que encontramos é um mangueiro muito bem posicionado no sítio. Este mangueiro, aparentemente pouco utilizado e em ótimo estado de conservação, tem uma sala de leite, uma sala para almoxarifado, um banheiro, uma baia com picadeira e outra baia maior, com coxo e bebedouro em alvenaria. E aí Se inscreva no canal 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 E aí No telhado desta casa Temos um sistema fotovoltaico Que garante abastecimento de energia Para todo o sítio durante a parte do dia Gerando economia nas despesas Ao lado do segundo lago Daqui, seguiremos um pouco para a parte alta dessa propriedade, Ao qual hoje serve, ao qual hoje serve de pasto, e veremos que no caminho para o topo encontraremos dois platôs, aos quais também podem ser acessados através de uma entrada independente. Estes dois platôs são ideais para a construção de chalé, para a construção de chalé, para a construção de chalé, para locações, para um restaurante ou para alguma benfeitoria para uso particular do proprietário. E aí Depois descem, depois descem, depois descem, seguindo a cerca até o início da outra curva da rodovia. Este sítio é muito rico em água. Ele possui dois grandes e bonitos lagos totalmente formados por águas das nascentes desta propriedade. Como todo bom lago é uma propriedade que se preze, os lagos desta possuem peixes e espaços para sentar e praticar uma boa pesca. Estes lagos têm tilápia e traíra. Estes lagos têm tilapia e traíra. Este é um daqueles lugares deliciosos para estar e espero que tenham conseguido passar um pouco disso através deste vídeo. Caso tenham interesse neste sítio, entre em contato para conversarmos e quem sabe nos agendamos uma visita. Eu sou Marco Booshi e nos vemos em breve. Tchau!